Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje, com uma vista simplesmente espetacular, eu quero estar respondendo perguntas que vocês me fizeram tanto no Instagram quanto nos comentários de alguns vídeos no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira pergunta. Minha esposa que vai estar fazendo as perguntas, ela está atrás das câmeras. Então, vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta do Caia Silveira. Conta um pouco sobre a tua profissão lá nos Estados Unidos. Muito boa pergunta, Cauê Silveira. Caia. Caia Silveira. Muito boa pergunta, Caia Silveira. Então, eu sou corretor de imóveis na Flórida, mais especificamente em Orlando. Então, eu auxilio as pessoas a comprar e vender seus imóveis na cidade de Orlando, uma cidade que é maravilhosa, está crescendo muito e nós temos basicamente na parte de trás das nossas casas a Disney, que é maravilhoso, um sonho para muita gente. Então, caso você esteja buscando comprar uma casa de férias ou se mudar para Orlando, eu posso lhe auxiliar e será um prazer. E Orlando, como eu falei, o crescimento da cidade é absurdo. Então, não só é um sonho para a sua família de poder ter um canto em Orlando, o seu próprio espaço, decorar, que é algo tão mágico, comprar uma casa e esse processo. Eu, particularmente, é algo que eu gosto muito e me dá muito prazer auxiliá-lo. E, por sua vez, também acaba se tornando um investimento muito bom. Então, hoje em dia nós estamos vendo cada vez mais e mais brasileiros investirem, investirem bem pesado na cidade de Orlando, justamente pelo imenso potencial de crescimento que já está se mostrando há décadas. Eu conheço a cidade um pouco bem, só um pouquinho bem, porque eu já estou lá desde 2008. Então, é algo que eu conheço realmente todos os cantos demais. Mas, muito boa pergunta. E se está precisando comprar ou vender uma casa em Orlando, não hesite em me contactar. Pode mandar mensagem tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas, muito boa pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, do Vitor Generari. Teria algum carro mais barato para fazer projeto, como fazem aqui no Brasil? Muito boa pergunta, Vitor. Também. Já pensei algumas vezes em estar fazendo, sim, projeto em um carro. Ou estar comprando um carro especificamente, simplesmente, para estar fazendo projeto. E os carros... Uma plataforma que, realmente, eu penso muito em ter, que seria a plataforma do Golf, né? Especialmente esse MK8. Então, tanto um GTI quanto um Golf R, acho que seria bem interessante para poder fazer um projeto bem a fundo. Trocar roda, trocar suspensão, mexer no motor, estética. Agora, tem muitos outros carros, tem. Pode ser Supra Novo, pode pegar uma BMW antiga. Então, eu já tenho o privilégio de ter na garagem uma M6 S63, né? Imagina pegar uma M3 E46. Posso pegar um exemplar muito bom e estar fazendo melhor ainda, né? Colocando banco M Performance, roda, se o carro não for competition, roda da competition. Ou então, estar pegando uma M3 E46 também, bem sucateada. E estar fazendo tudo. Podendo escolher pintura, porque... Podendo realmente ajeitar o carro todo. Porque o que mais tem é M3 muito destruída. Pegar um carro que tinha... Que era automático, na verdade, né? Embreagem simples do SMG e estar botando câmbio manual. Tem muito carro para fazer. Eu quero saber de vocês. Vocês gostariam de ver um projeto mais barato no canal? E que carro para começar esse projeto? Deixa aqui embaixo que podem ter certeza que eu vou estar lendo nos comentários. E uma pergunta muito boa, Victor. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta do D Underline Prima. Qual o carro que decepcionou suas expectativas? É, esse é bem fácil, né? 718 GT4. O Porsche 718 GT4, para mim, foi um carro que eu ordenei. Então, assim, na verdade, coisa de mais de um ano. Por volta de... Olha, o carro da minha esposa era um Porsche 718 que emanece. Uma semana depois de estar comprando esse carro dela, Eu voltei na concessionária e falei Eu não sei se eles vão fazer o GT4, né? A versão GT desse produto, do 718. Mas se fizerem, está aqui o meu depósito. Fui lá e deixei. Fui logo onde. Primeiros a deixarem o depósito. Eu acho que ele tinha bem poucos depósitos antes, né? De clientes muito fiéis. Acabei deixando o meu depósito. Quando o carro foi lançado, logo em seguida eu fui lá, montei o carro branco, metálico, preio de cerâmica, banco do 918, costura toda amarela, roda preta acetinada, carro lindo, lindo, lindo. Quando chegou eu fui andar, parecia que o carro estava preso na árvore. Então, para mim, foi a maior decepção. O carro tem um chão maravilhoso. Tive a oportunidade de andar com o 718 bastante. Eu tenho mais do que um amigo meu que tem o carro. Tem vídeo no canal Trocando Escapamento. O carro realmente é brilhante na pista. Ainda mais em circuito travado. Ele tem um chão fenomenal. Ele tem um freio maravilhoso. Agora, no departamento de potência, eu acho que foi algo que me decepcionou demais. E mais, a Porsche sabe fazer muito bem. Então, o GT4 RS, para mim, está vindo como o GT4 deveria ser. Pegar o motor do GT3, 4 litros, 6 cilindros, 500 cv. Aí sim. No GT4, eu não sei porque a Porsche pegou o motor do 911, tirou as turbinas, aumentou o motor. Por que não usar o do GT3, sabe? Que já eram 4 litros, 6 cilindros. Então, eu acho que, por sua vez, o GT4, a Porsche estava com muito medo de incomodar o GT3. E já no GT4 RS, ela não fez isso. Então, para mim, o carro que mais decepcionou foi bem longo nessa resposta. Mas foi o 718 de GT4. Próxima pergunta. Pergunta do Miguel24P. O que achas do R8, o de 2017 para frente? Pô, fenomenal. Fenomenal. Acho o carro maravilhoso. Maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal. Olha, eu quase comprei. Eu fui até... Lembra que nós fomos até Coral Gables para poder ver? Nós fui acabando de... Fui para comprar o carro. Era exatamente 2017, né? Porque aqui no mercado americano, essa geração 17 e 18 são... É a mesma plataforma, né? E eu fui... Era um V10 Plus, né? Então, o carro simplesmente todo completo. Tinha todos os opcionais possíveis. Toda a parte externa de fibra de carbono, acabamento. Tinha freio de cerâmica, por ser um V10 Plus. Aerofólio de carbono. Todo o motor coberto de carbono. Carro lindo. Ali era vermelho. Estou tentando lembrar o nome do vermelho. Não me lembro exatamente, mas era um vermelho bonito com o interior preto e costura vermelha. Linda, linda, linda. Um carro que eu acho simplesmente fenomenal. Tração nas quatro. V10 aspiradão. Não tenho o que fazer. E eu só acabei não comprando esse carro, acredite se quiser. Porque o painel dele estava começando a descolar o couro todo. Então, eu acabei não comprando. Eu falei, daqui a pouco entra um outro que não esteja com o painel. Porque eu conheço bem esse vendedor. Ele falou, cara, espera que daqui a pouco entra um melhor. Porque isso daí vai dar um trabalho para ajeitar da forma correta. Tem que arrancar o painel inteiro. Tem que tirar o couro para poder deixar todo nivelado. É algo muito custoso. E eu não tenho margem nesse carro para estar trabalhando com você. Então, espera um pouco que talvez entre um estado perfeito. Só que o que aconteceu foi, o mercado explodiu absurdamente. E os preços, o que eu ia pagar naquele carro hoje em dia seria uma barganha. Mas os preços realmente estouraram de uma forma absurda. Mas eu gosto muito desse carro e espero ter sim. Muito boa pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta do Jefferson Silva. Qual carro você nunca teria? Qual carro que eu nunca teria, Tesla? Nunca teria. Não sou fã de carro elétrico. Então, é um carro que, pelo menos todos até agora que foram lançados, não me agradaram. E não me cativo de forma nenhuma. Acho uma tecnologia muito legal. Acho muito interessante como meio de transporte. Mas não é algo que eu busco. Não é algo que eu teria de forma nenhuma, não. Então, assim, esse seria carro elétrico de forma geral. Acabei pegando um pouco no pé da Tesla. Mas carro elétrico, de forma geral, que seja um Porsche Taycan, também não teria. Uma muito boa pergunta. Até que fossem nós a termos, né? Porque estão tentando. Estão tentando. É mentira, não. Está um negócio que, assim, parece que hoje em dia o direito de querer ter os... Está difícil. Estão realmente querendo empurrar certas coisas pelas nossas goelas. Mas faz parte, eu muito, muito me entristece a forma que a indústria automobilística está indo, né? A questão realmente desses carros elétricos. E ela não está indo porque ela quer. Ela simplesmente está indo porque os governos estão puxando ela para esse caminho, né? Mas fazer o quê? Vamos ver. Vamos tentar que a Porsche, né? A própria Porsche está tentando desenvolver um combustível alternativo. E se eu acredito muito que se a Porsche está realmente tentando desenvolver, é porque ela sabe que é possível fazer. Basta realmente chegar na fórmula certinha. E eu tenho certeza que a Porsche é muito capaz e vai fazer sim. Porque nós precisamos desses carros nas nossas vidas para realmente poder aliviar um pouco, né? Cada um tem um hobby, né? Muita gente gosta de andar de barco. Muita gente gosta de andar de jet ski. Nós que estamos aqui nesse canal, nós gostamos de carro. Nós gostamos de cheiro de gasolina, né? Então é algo que eu espero que continue dessa forma. E não carro, carro, bateria, né? De controle remoto. Nós brincavamos quando éramos crianças. Então, muito boa pergunta. Vamos para a próxima. Última pergunta. Desse vídeo do Vitor Mota. Qual será o carro da esposa depois da Porsche? Muito boa pergunta, Vitor. E essa eu não sei se eu sei ele responder. Porque, olha, está parecendo novela e novela mexicana. Porque já foram vários carros que passaram pela minha cabeça. Primeiro, na verdade, nós íamos trocar o carro dela por uma X4M Competition, né? Que aqui no Brasil vocês estão até vendo. Teve vídeo mostrando os detalhes e etc. Faz parte aqui da garagem do Brasil, da família. E ela acabou usando um pouco o carro. O que você achou dessa X4M aqui? Você não usou muito, mas você andou do meu lado um pouco. E você acabou dirigindo também algumas vezes. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei da SUV, né? Das que a gente... Perdão, mas estão testando. Eu acho que o motor de algum já disquei aqui na Marina. É... Das SUVs que a gente testou, pensou até agora, é a que eu mais gostei. Show. E o carro é simplesmente fantástico. O carro não parece um SUV. O carro não... A forma que ele se porta na curva é absurdo. Que potência fenomenal. Que monstro de carro. Eu gostei. Gostei muito. Porque aqui realmente eu usei ela como se deve. Acabamos viajando. Viajamos para ver seus avós. Nós viajamos. Eu subi serra muitas vezes. Então, realmente, me diverti. E tem vídeo no canal acelerando com muita força esse carro. Então, muito fenomenal. Eu não sei ainda, sinceramente. Aí depois nós fomos para... Eu até estava cogitando de pegar uma M3 de 80 para ela. Mas, no momento, realmente não tem nada certo. Ela... Ela... Não, e também por conta de como o mercado está. Eu mesmo me decepcionei. Falei, vamos segurar. Não sei até quando. Se um dia vai voltar ao normal. Opa! Se um dia vai voltar ao normal, né? O mercado. Ou não ao normal, mas o que era antes. Mas, no momento, eu perdi a vontade mesmo de escolher um carro. Aí eu deixei para... Porque nenhum carro tem. Então, você tem que... Você quer ordenar um carro, você precisa ordenar no escuro. A minha esposa, ela, na verdade, ela é muito cru para essas coisas. Então, ela não sabe se ela vai gostar da X4 ou ainda. Ela não sabe se ela vai gostar da M3. Ela não sabe. Ela tem que andar no carro. Ela tem que sentir como é que ela... Tem certas coisas que ela gosta, sabe? Então, é algo que está comprando o carro sem ter andado e etc. É algo difícil, sem contar que os valores explodiram. E, graças a... Assim, nós temos vários carros na garagem. Então, ela não precisa estar comprando um carro desesperadamente. Então, enquanto isso, ela usa meus carros. Ela está usando uma Lacan ES. Então, assim, tem algum... Temos o privilégio, realmente, de ter vários carros bem legais na garagem. Então, não precisamos, hoje em dia, estar comprando um carro rapidamente. Mas, com certeza, eu quero estar comprando. Imagina o Golf R azul clássico para ela, a MK8, como carro temporário, depois virar projeto. Imagina isso. Seria bem interessante. Fazendo os desejos já, que é o ano novo, desejos de 2022. Mentira não. Mentira não. Então, galera, foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desde já, só tenho a agradecer de verdade a força e a audiência a todos. Caso eu não tenha respondido a sua pergunta, deixa aqui embaixo que eu vou estar olhando os comentários. Muito obrigado pela força e a audiência novamente. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.